E aí Ué, não vai mais mano Nossa, tinha mais 50 centavos de 10 reais Pra você ver que eu não to brincando Já tinha 1 real dentro da máquina Daí tem mais 50 centavos de... Certeza não vai mesmo? De 10 não vai Troca lá, rapidão Fiz de 1 de 50? É? É, nada Olha lá, só pra você ver como Deus escreve certo com linhas torcas Tava faltando 1 real Exatamente, 1 real pra comprar uma pipoca Aqui na máquina, 0% de gordura A máquina afunda E já tinha 1 real preso aqui A gente conseguiu uma pipoquinha bonitinha Não, tava pegando, porque a gente tinha 50 centavos em moedas de 10 Ah, ainda tá faltando 50 centavos É, então não foi sorte Logo mais, logo menos Quer dizer, a gente vai pegar a pipoquinha aqui E a gente vai mostrar pra vocês como que funciona Olha aqui, ó O Rogel tá comprando pipoca Cuidado, corre Tira o copo Isso aí, ó, o que vocês viam nos filmes, ó Hoje existe, pô Máquina de pipoca instantânea Até o timing pra ficar pronto Fica prontas em 1 minuto 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 4 e meia da manhã Nós estamos no aeroporto de São José do Rio Preto A gente vai pegar um avião pra ir pra Ribeirão E de Ribeirão a gente vai pra Guarulhos Pra ir pro BGS Tá todo mundo esperando lá O Paul Guilherme Só o Paul Guilherme mesmo Grava aí Ooooooo Fala galera piso tranquilo Eu sou o Coruja e sejam muito mais muito bem vindos A mais um vídeo Gente, é o seguinte Hoje estamos aqui em São Paulo Acabamos de chegar Tá bom, não vou mentir pra vocês A gente chegou faz um dia atrás É por causa que eu tava cansado Deixei pra gravar hoje É... Gente, foram 3 horas de viagem Hoje é o dia que eu tô indo pra BGS E eu conheço os meninos pela primeira vez É por causa que eu não conhecia eles antes Todo mundo achava que eu já conhecia eles pessoalmente Mas não É a primeira vez que eu tô vendo o Guilherme E o Paul Agora o pessoal tem muita curiosidade de ver o Paul Que o Paul é uma pessoa misteriosa Ele sempre tá escondido Num gráfico no Facecam O Instagram dele só tem duas fotinhas E se aquele lá não for o Paul? Será que realmente aquele é o Paul? Vou mostrar pra vocês já já Mas esse aqui é o Guilherme Esse aqui vocês conhecem Pode dar uma declaração? Pode dar uma declaração O Paul é mais feio pessoalmente, viu? Nossa, detestável Horrível Vai ver, vai ver, vai ver o Paul Eu tô no banheiro, vai lá, tá lá Tá fazendo cocô? Tô me trancando Eu vou no lugar de sinal Prontinho Pelo menos tudo bom Aí Esse aqui é o Paul Todo mundo tinha curiosidade Aí o rapaz aí ó Sabe qual que é o mais legal? Sabe qual que é o mais legal? Ele é baixinho Eu achava que ele era muito alto Ele é do meu tamanho Agora o Guilherme Eu tenho que... é sério Filma, filma perto dele Não, ó, eu vou me filmar perto do Guilherme Aqui Olha o meu tamanho Perdei ele Pra mim gravar ele tem que fazer o que? Dá uma subidinha Senão não... Aí não vale né? Ah não Vem meu irmão mais velho comigo Aqui ó Olá O meu melhor amigo ali no fundão Ihuuu Ele nunca apareceu nos vídeos Primeira vez né? Não, na verdade eu fui citado na segunda vez Mas é a primeira vez que eu apareço Agora o Paul vai pegar o Uber e a gente vai lá pra BGS Vou mostrar tudinho pra vocês O Uber tá chegando Tando em mim bora tá? Já vai dar disso Pode ir embora Não vai dar de nada Mas vai jogar Cadê o cartão pra vocês verem entrar mais? Aí o Paul ó Cê viu né? Tá tirando mas sei que eles tavam vontade de vir Vamos, vamos adir isso Cadê o cartão daqui pra vocês verem entrar? Vai, tchau Vai, tchau Vem, vem mano O elevador não tá vindo não O elevador não desce Calma Mano, não tá descendo Olha o lugar que ela tá Tá no 10 e tá descendo até agora Ela não tá saindo do 10 Não, ela tá Então agora tá descendo Agora tá vindo É no sexto andar Tá me filmando porque É Gira Seis 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 Olha Chegamos na BGS Agora só tem um problema O lugar é muito grande Kraut sério, tipo, gigantesco. Não vai dar tempo da gente ver tudo hoje. Tem um stand da BBTV onde a gente ia entrar, só que eu vou esperar primeiro os meninos, o Guilherme, o Loki e o Cole, pra gente entrar lá depois, porque entrar sozinho é meio chato. Agora, eu vou dividir isso em alguns outros vlogs, porque tipo assim, é muito grande, é tipo gigantesco mesmo, dá uma olhada. Tchau, tchau. Só que logo, logo, a gente tá indo pra casa, porque o Cole, ele tá ficando assado, ele tá andando muito. Aí dizia ele que uma perna tá encostando na outra. Tchau, cala a boca, não é verdade, é o depoimento do Cole, o Cole Play Play, tá me entendendo? Só que a gente vai vir nos outros dias, a gente vai tentar vir até dia 13, que como é muita coisa pra ver, não dá pra aproveitar tudo hoje, ainda mais porque os meninos não estão aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pra casa, pra casa não, pro hotel, e a gente vai no Beck ou no BK, fazer alguma coisa. A gente tá planejando de ver se a gente consegue encontrar um tabula heroígia pra gente tentar brincar com vocês, se quer brincar não, né? A gente não brinca com essas coisas, eu falei brincar. É brincar sim. Não, 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 não mexe com essas coisas, não é feio, não é legal. Eu, eu respeito, eu não vou jogar, eu só vou filmar, entendeu? Esse aqui que gosta muito. Então, eu só vou estar meio lá interagindo um pouco, mas eu não mexo com essas coisas não, eu não gosto muito. Bem-vindo à maior feira de games da América Latina. A gente vai lá pro hotel agora. De lá a gente vai pegar os meninos, vai lá pro MEC, comer alguma coisa, porque as coisas que tem tem muito caro, ninguém aguenta, né gente? Daqui a mais um minutinho a gente tá lá. Meu Deus do céu, gol, tu não apresta atenção, golzinho. Tomar que quebra esse cara. É, qual é o descuidado pra caramba. Estamos no hotel, cansados, tanto rodar essa cidade, como é um trânsito, não dá, a gente rodou tudo, não tem esse tal tabula heroígia. Aí vai até encomendar de uma loja pro Berto pra tentar fazer esse, tentar ver se é verdade. A gente vai ter que trazer a realidade. Funciona ou não funciona? É a dúvida que todo mundo tem. Tu vai fazer o quê? Ele foi cagar? Sai lá. Ai que horror. Todo mundo tem essa dúvida, funciona ou não funciona? Ah, a gente vai trazer aqui pra vocês. Só que só amanhã, que hoje ó, dia terminou, a gente vai dar o restart, né? Porque eu vou tentar dormir. Porque os dois falam que vai dormir, dorme 4 horas da manhã, não sei o que acontece com os dois. Na verdade, quem fica aqui sem dormir é o nosso querido amigo João e nosso querido amigo Guilherme. Que quer jogar naquele joguinho que você faz desenho e tem que descobrir. Ó, falta de educação que os amiguinho que tão dormindo, porque o Coruja tava dormindo assim, ó. Não, peraí, peraí, peraí. Eu estava muito cansado. Ah, quando o pessoal tá muito cansado, por quê? Que nem ele falou, os dois ficam jogando, joguinho de desenhinho pra escolher qual que é o melhor desenho. Guilherme escanda, exatamente. Todo mundo aqui tava nervoso com os dois, tá? E a gente tava de saco cheio, nem dormíamos pro IPPGS. Aí foi aquele dia, né? Maravilhoso, né? Todo mundo andando que nem zumbi. Vocês falam pra mim, chama Didi Guilherme, gente é guisa. Quem começou isso aqui foi tu. Foi tu. Foi tu mesmo. Aí começou aí, ó, isso aqui, ó, pegou. Agora ficou mostrando status do Instagram toda hora. Guilherme vai tomar banho. Guilherme vai fazer isso. Guilherme vai fazer aquilo. Aí, aí, não dorme. Guilherme é culpa do Guilherme, entendeu? Agora é tudo Guilherme aqui. É gui, gente, pelo amor de Deus, tô ficando bravo já. E foca aqui? Não, isso não, isso não, não vai mostrar. Não, não, não. Vai se fogo, oja. Não, não, não vai mostrar. Não, 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 não. Não, isso não é pra mostrar. E o Guilherme tá reclamando do nome dele, sendo que o nome daquela criatura ali é Éder. Não, ninguém chama de Éder, chama de cou. Agora, Gui tem que ser Guilherme. Comenta aí, hashtag Guilherme. Já que não quer que se chame de Gui, Guilherme, ele quer que se chame de Gui, tem que ser Guilherme. É Gui. G-U-I-H-H. Guilherme. Guar. Eu falei, eu falei pra encarregar o celular aqui no Barro de Tomado. Eu não ia ficar encarregar na câmera. Eu não ia ficar encarregar. Tu tá me dando pra você ver aqui. Guilherme tá tendo uma crise de riso ali. Agora vou fazer o seguinte, eu vou dormir, tu vai deixar, eu vou botar ordem nesse Gartick. Vamos jogar Gartick, Gartick é legal. Então, agora... Não, ninguém ia fazer sala nenhuma de Gartick. Gartick é um joguinho legal, gente, olha só. Quem não conhece Gartick, você desenha assim, a pessoa tem que te ver o desenho, tipo mímica, só que desenha. Não, Guilherme, Guilherme é legal quando tá de dia, de noite não é legal. Mas de dia a gente tem as coisas pra fazer. Hoje, agora de noite, não tem nada pra fazer, a não ser dormir. Porque a noite faz o quê, Guilherme? Dança, dorme? YouTube eu não dormo. Dorme sim, só crer. Dorme não, qualquer hora que a gente dorme, eu avisei. Não dorme não, não tem sono não. Ô, 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 o Corvo. Eu vou... Tu me joga de quem? Corvo. Vai estar, o Corvo vai estalar o Gartick assim lá, por aí que na nossa sala, e tu dorme então C2. Hum, hum, não vou estalar nada. Todo mundo aí que quer jogar, tu vai ser o único que vai ficar acordado, tu não vai conseguir dormir. Ó, eu vou dormir, meu olho já tá saindo pra fora, já dá tanto sono. Cê cala a boca, tá bom? Cala a boca. Eu vou deitar, amanhã é um dia longo, tem que correr atrás desse tabuleiro de novo, e ainda assistir um filminha à noite, tá? Então vou fazer o seguinte... As menininhas chamando! O que foi isso? É a vó dele, ó. Minha tia tá me ligando. Eu só sei que eu vou dormir. Amanhã é um dia longo, tem que procurar o tabuleiro, tem que ir no cinema assistir um filme de terror só pra entrar no clima. Então, só deitar e apreciar essa noite maravilhosa. Já já a gente tá indo pro BGE, já tá todo mundo arrumado, mas antes da gente chegar lá, eu quero que você faça o seguinte, nesse tempo de ir até lá de voltar, se inscreve, assinar o sininho, famoso blim blim, pra chegar a notificação quando sair vídeo novo. E também deixa o seu like, é pra deixar o like, senão não vai ter mais o like, então deixa o likezinho aí que eu agradeço muito, ok? Só que eu tô com essa cara de sono, porque todo mundo aqui não deixou a gente dormir, menos o Donatello. O Donatello não tava aqui, né, Donatello? Verdade, eu não tava. É, o Donatello não tava, ele chegou agora. Você também ficou falando com a gente. Eu fiquei falando? Porque vocês não me acordaram! Tu jogou adrenalina no meu sangue! Então, a culpa é do Guilherme, porque eu cheguei aqui em 7 horas da manhã, não tava ninguém acordado. É isso. Eu fui o primeiro a acordar. Verdade, o conto tava acordado. Eu tava acordado, acordadão. Foi o primeiro a levantar, o primeiro a me arrumar, então não tem essa. Eu tenho um adendo, que eu fui o terceiro a acordar e eu esperei todo mundo pra tomar café da manhã. Eu saí do banheiro, não tinha ninguém aqui no quarto. Pelo menos esses dois que tinham acordado. Daí eu desci lá no refeitório e ele já tinha subido de novo. Já ficou nesse vai e volta aqui. Aí depois a gente foi tomar café agora e vai dar tudo certo. Agora, a gente já 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 vai tá saindo pra ir pro BGS. Agora eu quero que você faça o seguinte. Antes de tudo, você tem que clicar no botão vermelho e também no sininho. O famoso blim blim. A famosa notificação. Pra quando sair vídeo novo, você será notificado. E também antes de começar, já deixa o seu like aí, porque eu sei que você vai gostar, ok? Cadê esse aqui? Esse aqui mesmo. Banco do Brasil apresenta Brasil Game Show. Bem-vindo à maior feira de games da América Latina. Cara, vocês viram o tamanho da fila que tava lá fora, né? Tá gigantesca. E o melhor é que aquela lá era pela VIP. Vocês tão me entendendo? Ou seja, não é todo mundo que entrou. VIPs entram uma hora antes de começar o evento. Ou seja, vai lotar demais aqui. Os meninos não entraram ainda. Porque eles não estão com VIP. Como eu e o Colvinho com o VIP, a gente consegue entrar com uma hora de antecedência. Agora, quando os meninos entraram, vai entrar todo mundo junto. Vai entrar uma onda. Então a gente vai esperar eles primeiro. E aí a gente vai ver onde que a gente vai comer ainda. Eu acho que vai comer do lado de fora. No Mac, no BK. Porque aqui dentro é tudo muito caro. Não tem como. Aqui dentro é muito, muito caro mesmo. A gente só vai esperar eles entrarem e achar um localzinho pra começar a gravar. Porque na hora que entrar todo mundo não vai ter como. Cara, vai lá, mano. Vai lá, mano. É porra! Porque é muita, muita gente. Então também é complicado pegar a fila pra ir pra ver o nosso outro show. Entendeu? Não dá coisa. Tô bravo porque eu não sei o que é o que não. Então, sabe o que aconteceu? A gente veio aqui pro shopping. A gente saiu da BGS porque, tipo assim, todo mundo tava com cara de bunda. Tava com fome. O que a gente fez? Veio pra cá. Porque uma esfirra na BGS custava 7 reais. Sabe o que é uma esfirra? É tipo uma pizza do tamanho da roda desse copo aqui. Da entrada dele. É muito caro. Parece que tem ouro lá dentro, né? É recheado com ouro. Aí a gente veio pro shopping. É tipo assim, a esfirra que tu compra lá. Você vai lá e pega assim, ó. Ah, pegou o brigadinho. Aí tem um ouro aqui, entendeu? Tô agarrado no dente. Exatamente. Minha cara tá com cara de bunda. Não tô mentindo. Ó, agora tá todo mundo com cara de bunda sai com cheio. Ou seja, todo mundo tá com cara de Donatello. Aíêêê, muito bom. Amizade, sabe? Agora a gente vai pra casa. Ou melhor, o hotel. Mas antes de tudo, a gente vai fazer o que? A gente vai tentar procurar um tabuleiro oígia. Porque até que a gente... A gente até marcou de sexta-feira no cinema pra assistir A Freira. E bateu na nossa cabeça. Por que a gente não faz um filminho ou um vídeo de terror É isso que a gente vai fazer, vai atrás do tabuleiro Se a gente achar, a gente traz e brinca um pouco Aí, já roubamos tudo aqui já Tô até no mercado pra ver se tinha esse joguinho que vende almas Ó, não é uma brincadeira Eu vou falar pra vocês Eu não acredito, mas eu não duvido Tá me entendendo? No caso, eu não vou jogar Quem vai jogar são eles Eu só vou filmar Eu não vou jogar A gente tá tentando rodar, já fomos em tudo Pra vocês terem uma noção O meu amigo, ele foi lá e perguntou pra mulher Da loja de brinquedos se tem um jogo Que vende almas numa loja de brinquedos E aí ela falou pra gente vir no mercado A gente foi no mercado, só tem comida lá e não encontrou nada Aí a gente perguntou pro moço no mercado O moço no mercado falou pra gente ir numa loja obscura A gente tá indo pra lá agora Tem na Americanas, velho No site Não, aqui em São Paulo tem a Americanas, mas não aqui A gente não achou, não tem como A gente procurou em todo e qualquer lugar Todo mundo informava, cada loja diferente informava outra loja Então a gente vai desistir por hoje Mas a gente não vai desistir amanhã A gente tem que tentar encontrar esse negócio Missão dada e missão cumprida Não dorme, esses dois aqui não dormem Pode gravar eu Não, eles não dormem Não, tem ninguém Eles ficam enchendo o saco E amanhã tem muita coisa pra fazer ainda Esse que é o melhor Não, a gente vai só ir A gente vai pro cinema Procurar um trabalho heroísmo Jamais assim Tem muita coisa pra fazer Meu próprio EGS Oh, detalhe, não precisa acordar cedo Então pode dormir até uma hora da tarde Não, ninguém vai dormir aqui hoje Eu vou botar ordem nesse quarto aqui Vamos chamar os insumos Vai virar noite ao caramba Eu vou virar essa noite Vai nada, vai virar não Vou botar ordem aqui hoje Acordamos muito tarde hoje A gente acordou Já correu pra almoçar E aí gravamos Já já a gente tá indo pra Paulista Já chamamos até o Uber Tá na correria Porque como o Tiffundia é muito corrido Acabamos bagunçando tudo A gente tá indo pra lá Vai aproveitar pra gravar alguma coisa pra vocês E também ir lá no cinema Assistir um filminho de terror Achou? Não, achei Achei, nós estamos aqui em frente Do Shopping Cidade de São Paulo também Beleza Nós estamos na entrada dele A gente tá indo pra gravar Cara, deu tudo de errado. Tudo que podia dar de errado, deu. A gente não conseguiu o tabuleiro, a gente não conseguiu assistir o filme, a gente nem conseguiu gravar a Paulista direito. Quando a gente foi tentar liberar as ruas, porque quando é feriado, eles trancam tudo, quando dá 6 horas, eles voltam o fluxo, ou seja, não vai dar pra fazer nada aqui, a gente vai ver se encontra alguma coisa. Sabe o que a gente podia fazer? Ir lá pra outro shopping, porque eu acho que ia ser muito melhor, porque aqui só tem filme legendado, não tinha filme pra hoje, então a gente pode ir lá pra outro shopping, porque lá deve ter alguma coisa pra fazer. O filme da freira legendado é meio complicado de se ver, entendeu? Eu não vi, e eu prefiro assistir filme dublado, porque dá susto, tipo, e eu tenho pressupção na tela, entendeu? Então tomara que lá no shopping da 389, o cinema com a freira e dublado, tô torcendo, por favor, tenha lá. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o Uber, a gente tá lá no Center North, que é outro shopping, é um shopping perto da BGS, praticamente na frente, pra ver se o filme lá é dublado. E a gente não só não assistiu filme, porque aqui nesse shopping tá tudo legendado, já tá esgotado, ou só tem pra amanhã. Então a gente já vai indo, porque já tá ficando muito barulho, tá ficando impossível de gravar aqui. Olha só, a gente acabou de sair do cinema, e tipo assim, nota do filme, sete. Não foi muito bom não. Não, não, sete tu tá zoando. Sete? Tu vai dar sete pra aquele filme? Eu dou três. Aí, Loquinho, olha a câmera lá. Olha a câmera lá. A gente acabou de sair do cinema, e sabe o que é o melhor? O filme, eu já tinha assistido, só que assim, o Guilherme também não gostou. Eu falei pra todo mundo, o filme não é tão bom assim. Sabe? Parece que estragou a franquia inteira. Agora, quem chegou aqui pra assistir também, ó, foi o Loki. Eu quero saber se ele gostou do filme. Bom, o filme é uma droga. Não tem nada de bom, cara. Eu não gostei. Ó, eu sou um cara cagão, e eu não tive medo do filme. Mais fácil ter medo do Cole do que do filme. Enfim, fica a opinião aí de todo mundo, né? Então, eu queria falar pra vocês que fui eu que deveria ficar com medo, que o Loki parecia um gnome perto de mim. Não sei se ele tem um metro e meio. Fala, fala, fala. Olha aqui, eu sou baixinho. Eu sou baixinho ali perto. Vem aqui, Guilherme. Olha o Guilherme. Não, não, não. Aqui não dá, aqui não dá. Ela é menor que eu, cara. Mais um dia de BGS. Acordamos cedinho hoje, porque hoje é um dia especial. Vamos encontrar todo mundo lá. O Cole tava fazendo o quê? Fazendo nada. Quem que adiantou todo dia hoje foi o Corujinha. Eu também. Porque ele tava deitado, não tava fazendo nada. Yeah. Ó, aqui ó. Dando um tapa no quarto, porque os moleques só sabem fazer bagulho. Você é louco, você só faz sujeira, Corujinha. Não é só você, não. É todo mundo, tá ligado? Eu sou a babá do rolê. Não, realmente é verdade isso que meu amigo falou. João, quartal sujeira. É porque só fica limpo quando o pessoal do hotel vem aqui limpar. Porque, meu Deus. Dá uma olhada nisso. Queria falar que eu sou mais organizado. Minhas coisas sempre tão arrumadinhas ali. Minha mala mais organizada, mais impecável. Ah, é? Eu tenho um adentro. Olha a cama. Olha a cama. Eu tenho um adentro. Ontem quando a gente tava indo pra Paulista, eu fui ali pro banheiro, eu virei pro lado assim. A mala do Cole tava aberto. Tinha roupa em cima de sapato, meia, tudo jogado. Caracol. Arruma isso daqui, mano. Mentiroso. Tá parecendo um albergue, ó. Atrás das câmeras, eles são diferentes, guys. Abre sua mala. Quero ver. Não. Eu quero ver sua mala. Abre a sua mala. Eu quero dar uma olhada na sua mala. Ele é um mentiroso, tá? Ele é um mentiroso. Eu abri a mala, vai tá almoçar tudo. Sabe aquele pessoal que quando a mãe pede pra arrumar a casa, coloca tudo dentro da dispensa, do quartinho, da geladeira, fecha e tranca? É o Cole. Daí quando você abre assim, cai tudo. É o Cole. É o Cole. Cole, abre. Abre a sua mala agora. Não. Olha só. A minha cama é a mais arrumadinha de todas. Então, ó. Se vocês olharem aquelas ali, ó. Tá um regaço. Eu tenho um adendo. A minha cama, ela tá desregulada porque ela tem um espaçamento assim fora do suporte pra colocar o colchão. Conversa. Então, o lençol fica saindo toda hora. Não é culpa minha. Não, mas peraí. Pelo que eu saiba, quem arrumou a cama do Cole foi meu irmão. Eu arrumei a cama do Cole e peraí. Verdade, hein, ó. Foi o Cole, foi o Cole. Não, não, não. Não sou eu quem disse não, cara. Quem disse? O Loki. Aí, ó o zip que ele pegou de falar que tá top. O tiozão. A gente ia pedir o Uber. Logo, logo a gente tá indo pra lá, tá? A gente só tá esperando o Guilherme chegar aqui porque ele foi comprar algumas coisas pra câmera dele que tava faltando. Quando a gente tiver lá, a gente volta a mostrar como que tá a BGS hoje, gente. Oi. Meu Deus do céu. Que lembra que tá parecendo a Roberta da Rebelde, tá vendo aí, ó? O que é? Tá lindo, viu? Florescente. Parece uma caneta de marca-texto. Eu já sou lindo, tá ligado? Tá lindo, tá ligado? Meu Deus do céu. A gente acabou de entrar na BGS. Só que antes disso, a gente acabou sendo roubado. O Uber nos roubou. É sério. Na verdade, o Coke teve que pagar o pato, na realidade. Foi muita sacanagem. Aliás, ele pegou o caminho mais longo. Fiz nos atrasar ainda. E ainda atrasou mais uma hora pra mim ficar esperando aí do carro. Pra mim resolver o negócio de dinheiro. Tô muito nervoso. O cara tentou passar a perna em mim no Coruja. Mas ele não passou a perna não. Só que o Coruja pagou a mais. Coruja é bicho. Agora a gente só tem mais um problema. Gravar aqui dentro é insuportável. Não tem como. É muita gente. Lotou. O esquema era fazer o quê? Combinado. Era entrar uma hora antes. Porque o VIP consegue entrar uma hora antes do evento começar. Só que como o Uber atrasou a gente, a gente entrou quando tava cheio. Agora pra gravar tá complicado. A gente tá tentando sempre meio que andar nos locais. Pra gente conseguir achar um local pra gente conseguir gravar e conversar com vocês. A gente tem que procurar agora o João e o meu irmão. Meu amigo e meu irmão. Porque eles acabaram se perdendo aqui. Quando a gente encontrar a gente volta a fazer alguma coisinha. O Cole tava participando de um sorteio de um game. Ele entrou lá dentro. Eu acho que ele respondeu e errou. É por isso que ele tá falando que o jogo errou. Na verdade o jogo não é ruim. Ele errou a pergunta. Eu acabei de entrar no stand da BBTV. E olha o que que eu encontrei aqui. Plugin, gameplay. Tá aqui no stand da BBTV, amigo? Eu coloquei até uma assinatura aqui. Um astrógrafo. Olha o tanto que tem aqui, meu irmão. Olha o tanto. Todo mundo que passa por aqui, escreve. Ai eu escrevi o meu. Ficou bonitinho. Vocês viram? agora vou fazer o seguinte eu vou descer lá embaixo para se encontrar com os meninos o Guilherme e o... não, 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 mas antes mostra a minha também que eu assinei aqui eu quero que tu mostres porque ficou muito bonito olha isso que eu quero dizer vou mostrar a assinatura do Locke, senão ele vai me deixar quieto hoje eu tô achando que tu me assinou, meu querido eu assinei sim, velho cadê então? não sei, eu botei aqui apagaram, tiraram e colocaram tudo em cima pode ser ai, velho, eu vou pegar outro bagulho e vou assinar caraca, eu não tô achando mesmo aqui, achou por cima não nossa, eu vou botar uma aqui bem grande nossa, eu não acredito é ver? olha o que tu vai conseguir, vai, 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 seja mal vai é isso ai, Locke, vai, vai é isso ai é, eu tô fora de casa, assim vocês acham que ele pega as coisas? é, o youtuber, às vezes o youtuber, o mano e o negócio pega uma... um bobo do banheiro eu sei, eu já estou no hotel, ficou meio estranho isso, não é mesmo? mas é tipo assim, tinha muita gente lá, não deu pra gravar praticamente nada ô, Locke, se você não parar de rir de mim agora, tu vai tomar chinelada eu não tava rindo de tu não, velho eu tomei um, eu tomei um na cara vou tentar pelo menos, amanhã vou decorar, vou ter que arrumar as malas porque eu estou voltando pra minha cidade mas esse estilo de vídeo não vai parar por aqui se você quiser mais, você se inscreve no canal, assinala o sininho também deixa o like e comenta que se foi legal ou se não foi legal esse vídeo, se vocês querem mais esse estilo os dois aqui se abraçando na cama, vocês tem que ver isso de terminar que isso, que horror meu Deus, meu Deus ai, machucou eu dei risada ao mesmo tempo os cosquinhos doeu como que faz essas duas coisas? caraca bom gente, então foi isso porque agora eu vou ser legal e eu vou dar um tchau e falowai